E aí família, tudo verde com vocês? Na verdade, segundo vídeo do dia hoje, né, tem informação oficial, inclusive a informação é lá do Thiago Ferre, setorista do Palmeiras no GE, e eu quero atualizar vocês porque agora é oficial. Queria apenas pedir o apoio deixando o like, gente, por favor, é muito importante o seu like, se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito, ativando o sino de notificação também, que eu tô sempre aqui atualizando vocês sobre o Palmeiras, tá bom? Bom, deixa o comentário também que é muito importante. Só antes eu queria corrigir uma informação que eu passei no vídeo de manhã, falando que o Palmeiras poderia receber uma bonificação aí caso o Manchester City fosse campeão da Champions, né, por conta de uma cláusula com o Gabriel Jesus, isso não vai acontecer, por quê? Porque o Gabriel Jesus não jogou o tempo que tava na cláusula que ele deveria ter jogado, tipo, se eu não me engano era mais de 50% dos jogos, e por isso o Palmeiras vai deixar de receber 6 milhões de reais. Então eu peço, por favor, desculpa por eu ter falado pra vocês que o Palmeiras receberia realmente, eu não sabia dessa informação que ele tinha que jogar mais de 50%, então eu peço desculpa de verdade, peço que vocês me perdoem, tá bom? Eu tô aqui pra passar informações do Palmeiras, mas às vezes também errar é humano, então eu peço de verdade desculpa pra vocês. Agora sobre o Tati não tem como errar, né gente, eu já tinha noticiado pra vocês aqui há duas semanas que o New York City tinha desistido da negociação, desistido não, tinha dito não, o Palmeiras queria dificultar, né, quem teria que desistir ou não era o Palmeiras, né, enfim, eles falaram que não liberariam o jogador pro Palmeiras, que eles precisavam de um substituto, até comentei, ah, Palmeiras, você poderia mandar, sei lá, o Borja, o Deverson, né, mandar os jogadores pra lá e falar assim, ó, tô te dando atacantes aqui, dê o Tati pra gente. Mas agora é oficial, eles já avisaram o Palmeiras que realmente não vai liberar o jogador. Uma pena porque o jogador se mostrou realmente interessado em vestir a camisa do Palmeiras, mas na verdade o ponto aqui é o que fica, né, o sentimento que fica do torcedor de que mais uma negociação foi frustrante, foi frustrada, né, frustrada, é, isso. E mais uma negociação não aconteceu, ficaram dois meses, quase três, negociando com o Borré, agora do Tati também, eu acho que entrou aí quase dois meses, já faz um tempo que o Palmeiras fala desse jogador e eu já tinha avisado, eu avisei aqui pra vocês, eu falei, ó, o Galiote, o Anderson Barros, precisa abrir os olhos, não pode ficar preso a um jogador, porque o mercado é enorme e a grandeza do Palmeiras não pode fazer com que o Palmeiras fique preso a um jogador. Ah, tá dificultando? Tchau, amigo, tchau e benção, o Palmeiras é maior que você e é isso. Ah, mas é o clube que tá dificultando? Não interessa, o Palmeiras ficou preso numa negociação quando poderia ter ido no mercado atrás de outros. E agora? Qual o plano B do Palmeiras? Será que o Dudu volta? Será que o Palmeiras vai ter a capacidade de trazer o Dudu de volta? Ou será que o clube árabe vai pagar os milhões aí e vai manter o Dudu lá? Torcedora, eu quero saber a sua opinião e saber, né, o que você teria de plano B nesse momento, se você pudesse fazer contratações no Palmeiras. Qual seria o seu plano B? Gente, eu me recuso a falar nomes aqui, porque nem os nomes que estão sendo cogitados pela diretoria do Palmeiras não está vindo, né? Então fica difícil eu dizer aqui alguém que o Palmeiras poderia contratar e ir no mercado, porque eu não entendo o que acontece com o Palmeiras que não consegue fazer uma negociação. E mais um não, né? Mais uma negociação que se encerrou e o jogador não veio e a gente fica aqui sem entender. Eu acho que seria muito legal, né, seria muito bom, né, até mesmo pra torcida não ficar com cara de palhaço. O Anderson Barros dar uma coletiva e falar, porque há duas semanas quando ele resolveu aparecer por meio da imprensa, ele foi perguntado alguma coisa sobre o Tati e me deu a entender e a todo mundo da torcida que ele seria o jogador que já estava praticamente fechado com o Palmeiras. Deu a entender que realmente essa negociação estava muito bem avançada, mas, mas, não aconteceu mais uma. Bom, falta de aviso não foi. Desde quando começou essa novela chata, eu falei, ó gente, esquece, não vai vir, a gente já sabe o que acontece aqui no Palmeiras, nem se empolga. Alguns vão achar bom, porque não era todo mundo que estava afim, né, de trazer o Tati. Eu acho ruim, porque eu acho que pelo preço, eu acho que ser um jogador novo, eu acho que daria certo no Palmeiras, assim, ainda mais pela vontade que ele se mostrou de jogar aqui. Mas, não aconteceu, fazer o quê? É sentar e se lamentar, né? Nós somos apenas torcedores, a gente não tem muito o que fazer. Mas, como eu falei, eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários que é muito importante. E deixa os nomes aqui, quem vocês acham que o Palmeiras poderia sair correndo no mercado aí, pra fazer a contratação, já que a janela aí tá perto de fechar, né, dia 23 de maio. Deixa a sua opinião, é muito importante. Eu volto amanhã, se não tiver informações do Palmeiras, mas eu volto pra fazer o pós-jogo entre Palmeiras e Santos, né? Então, tamo junto, família. Um beijo pra vocês, até mais. E avante, palestra.